Acordo entre Superior Tribunal de Justiça e Procuradorias completa um ano com resultados expressivos. Celeridade, menos judicialização e mais economia para os cofres públicos. É isso que o acordo firmado entre o STJ, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e a Procuradoria do Distrito Federal proporciona para o jurisdicionado e a população. E tudo isso por meio da análise de dados. É o que explica o titular da Secretaria Judiciária do Tribunal, Antônio Augusto Gentil. O STJ desenvolve um trabalho de jurimetria, de análise de dados, com base no seu acervo de processos, no seu banco de decisões. Isso nos permite fazer um mapeamento quantitativo e qualitativo da atuação judicial de cada órgão partícipe do acordo, o que nos possibilita a identificação precisa das hipóteses em que esses entes se atuam de forma contrária aos precedentes do STJ, dando em sejo a sucessivas situações de não conhecimento, desprovimento dos seus recursos. É com base nessa análise de desempenho construída por meio do painel de dados inteligentes que o STJ identifica onde estão as lacunas da atuação judicial e, assim, passa a mensurar os índices de dejudicialização de cada um dos atores desse acordo. Para se ter uma ideia, só na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, em um ano, foi reduzida em mais de 10% a quantidade de agravos em recurso especial e recursos especiais interpostos aqui no Tribunal. Leonardo Leite Chaves, procurador-chefe da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, em Brasília, explica que o acordo, além de atuar de forma preventiva, também atua na identificação de temas que podem vir a ser afetados. Para isso, houve, inclusive, uma estruturação interna da Procuradoria Paulista com a criação de comissões. Se analisa, dentro dessas comissões que foram criadas no âmbito da Procuradoria, quais matérias devem continuar sendo objeto de recurso especial, quais não, se faz sentido continuar se recorrendo de uma determinada matéria, se é necessário ou não remodelar aquela tese para melhor adequá-la aos requisitos de admissibilidade e também à própria jurisprudência do STJ. Então, essas comissões têm esse importante trabalho de aprimoramento da litigância do Estado junto ao STJ. E não foi só a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo que passou por mudanças. E Denilson Lima da Silva, procurador-geral adjunto do Contencioso, destaca que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal tinha orientações jurídicas estratégicas para guiar o trabalho dos procuradores. Mas, após o acordo, foram editadas novas orientações com base nos dados fornecidos pelo STJ. Foi muito importante porque nós passamos a obter informações muito relevantes que nós não tínhamos acesso ainda. Então, a partir dessas informações, nós podemos atuar mais estrategicamente no STJ. Passamos a ter uma visão daqueles recursos e daqueles processos onde a Procuradoria tem uma chance de êxito maior. Então, nós focamos a nossa energia para esses processos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma